Aqui é Val, do canal Paixão por Corrida, com mais uma dica. Quer melhorar o seu desempenho na corrida? Você já reparou quando nós estamos treinando? Nós na pista, a gente fica correndo de um lado, de um lado, de um outro, de um lado, de um outro, de um lado, de um outro. E às vezes a gente fica cansado e a gente para no treino. Você sabe, aquela pista na calçada amarela, que foi criada para as pessoas que têm problema. É, a pista é cega. Começa a treinar nela, olhando sempre reto nela, correndo sempre reto. Você vai ver que o seu corpo vai se adaptar à corrida, no ritmo certo. Você não vai ficar andando para lá e para cá e desgastando o seu corpo. O seu corpo vai ficar no ritmo e no passo certinho. Treine isso todos os dias, você vai ver que isso vai melhorar bastante a sua corrida. Até mais. Se a cidade não tiver a pista lá, procure um lugar onde não tem muito carro. E aquela pista, uma pista dessa aqui, uma linha dessa aqui. E corra reto. Não pare nem para a direita nem para a esquerda. Você vai ver que a sua corrida vai melhorar. O seu desgaste físico vai diminuir. E você vai conseguir todos os seus objetivos. É, isso aí é a dica do nosso canal Paixão por Corrida. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho